Ele vai repercutir também essa manifestação aqui nas estradas que cortam o governador Valadares, Tomás. Por favor, boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, pela manhã, ontem, nós acompanhamos a situação de alguns caminhoneiros que estavam parados em postos de combustíveis ao longo das rodovias federais que cortam a região leste de Minas, em governador Valadares. Na 381, nós conversamos com alguns caminhoneiros que aguardavam a decisão ou uma manifestação do atual presidente com relação aos resultados das urnas. Propriamente dito que esse discurso foi feito durante a tarde. Mas, na BR-116, nós acompanhamos também manifestantes que estavam ali na entrada para o distrito de Pontal, na 259, com a 116, e também vimos que um motorista de uma caçamba foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, à noite, próximo à entrada do bairro Turmalina, também no trecho urbano da 116, uma outra ocorrência foi em que a viatura da Polícia Militar precisou atender uma ocorrência do outro lado, mas manifestantes, ou seja, um manifestante, estava impedindo a passagem desta viatura, portanto, ele teve que ser contido pelos militares e também, logo após, a polícia debelou aquele incêndio que estava acontecendo naquele local. Hoje, pela manhã, Anico, uma outra situação, já que nós estamos passando por um período de chuva, nesse feriado de 2 de novembro, finados, portanto, a manifestação acontece num trecho próximo ao bairro Granduquesa, na Avenida Veneza, em frente ao tiro de guerra, onde a concentração de manifestantes está propriamente naquele local, na manhã chuvosa dessa quarta-feira, Anico. Obrigado ao Roberto Tomás com a informação aí, valeu Tomás, qualquer novidade, chama a gente aqui, as imagens estão mostrando aí a concentração, a qual o Tomás se referiu em frente ao tiro de guerra 04007, manifestação pacífica, a gente dá voz em vez aqui, né?